Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Fizemos dois vídeos, experimental, que foi com a música da Heloísa Rosa, A Um Lugar, e Palavras da Lauriete. E hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Queremos apresentar a nossa professora Eunice Barcelos. E eu sou a aluna Wanda Kindler, temos o aluno Riquelme. O nosso objetivo aqui é apresentar o trabalho da professora Eunice e do nosso amigo Daniel José Sobrinho, que é o dono do estúdio, que cedeu para a gente aqui e está nos ajudando com esse vídeo. Então, esperamos que vocês gostem. Hoje nós temos também um reforço, pedimos ajuda, né, da minha irmã Raquel, que é Raquel Kindler, que hoje vai nos ajudar, também cantando aqui com a gente. Queremos agradecer a todos e pedimos que vocês compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantém a calma, não perca a fé. Se foi joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé, fica tranquilo. Tempestades e moranças, não temo mais ondas e vento, porque pra mim é impossível, pra Deus é o mar que está de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra mudar. Isso é Jesus ao me voltar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantém a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé, fica tranquilo. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você passou a frio. Esse gemido será substituído por um hino de vitória. Não cedo agora, não cedo agora, não se mexa com o seu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. Mantenha calma, não pesca a fé, se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você passou a frio. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo. Eu estou providenciando um sorriso, naquela noite que você não esteja entendendo.